Aproveitando que nessa semana foi comemorado o Dia Mundial da Pizza na quarta-feira, a tribuna veio aqui na Barbante para conversar um pouco sobre os pratos da casa. Estou aqui com o Bruce Gonçalves, sócio diretor de operações da Barbante. Bruce, o que você escolheu para a gente comer aqui hoje? Essa pizza é uma pizza que se chama catuperu, é a pizza que mais vende na casa. É um rolinho de peito de peru, recheado por catupiry do catupiry, jogado parmesão 12 meses de curado e assado no forno de lenha. Com dois minutinhos fica pronto, muito boa. Quem ficou com água na boca, como é que faz para experimentar esse prato também? Tem duas possibilidades, ou vir aqui no Barbante, no São Pedro, sexta, sábado e domingo, a gente tem a pizza de noite, ou pedir pelo iFood no Delivery da Itamar Franco. E também, gente, queria convidar vocês para conhecer aqui o nosso shopping, né? É a primeira cervejaria de Minas Gerais, ela é de 1861. A gente tem hoje em dia a curadoria, meu sócio, que é o Giancarlo, que é o dono da Antuérpia, cara premiado no Brasil. Então, vem conhecer aqui, as cervejas são especiais. Um dos diferenciais aí da casa, um dos, né? Tem a música ao vivo todos os dias, estão sexta, sábado, em dois horários, domingo também tem uma música ao vivo. E tem o estacionamento próprio, que ele é gratuito, né? É amplo, cabe em mais de 60 carros. Então, assim, é um ambiente completo. Você vem aqui com a sua família, desce o seu carro dentro do próprio lugar. Tem aqui o musiquinho ao vivo, pizza, shopping, olha, é bem bacana. Vem conhecer que vocês vão gostar. E quem quiser saber um pouco mais sobre esse prato, é só acessar o nosso site, tribunademinas.com.br ou então na bio do nosso Instagram.